Turma, vamos conferir a partir de agora o que o Gão, representante do Cruzeiro lá no Alterosa Esporte, falou da polêmica do Adson Batista, presidente do Atlético-Guaniense, fala polêmica após a derrota do time dele para o Cruzeiro lá em Goiás. Se antes vocês deixassem a curtida no vídeo, eu peço a contribuição de vocês. É de graça, vocês me ajudam, me apoiam, me motivam a trazer mais vídeos como esse. Deixe o seu gostei, compartilha, se inscreve aqui no canal. Atenção, ó de 4 para o Fluminense vencer o Serro Portenho no Maracanã. Olha isso, com a vitória do Fluminense você vai quadruplicar o valor apostado. Clique agora no link do comentário fixado e aproveite essa super cotação. Hoje eu conheci o Pedrinho, que é um cara muito decente, o novo dono do Cruzeiro. Ele vai ter que investir muito. É um time igual o nosso mesmo, é um time que a gente tinha todas as condições de ganhar. Se a gente tivesse mais coragem, mais ousadia, tivesse feito uma leitura mais rápido do que era necessário ser feito. O que é o Fluminense? 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 Ele sendo ovacionado pelas torcidas celestes da Goiânia. E o que o presidente do Atlético-Guaniense falou? Hugo, o que você acha? Concordo com ele 50% da parte em que ele fala que o Pedrinho vai ter que investir pesado nesse time. Porque eu acho que o time Cruzeiro realmente tem limitações técnicas a serem avaliadas. Vai ter que dispensar alguns jogadores, vai ter que rever alguns contratos, vai ter que trazer novos reforços para poder subir o patamar desse time. Nesse ponto eu concordo. Quando ele compara com o Atlético-Guaniense, aí não, meu filho. Porque o seu time, ele é ruim com borra, viu, meu filho? Mas é muito ruim. Eu, na fase ruim, com essas peças que eu estou falando que são limitadas, eu acho Cruzeiro muito melhor que o Atlético-Guaniense. E 1x0 ficou pouco se não fosse aquele pênalti não marcado. Além de ruim, segundo o próprio dirigente, sem coragem. Esse cara está me lembrando o Dadá, né? Que o Dadá disse que na época aí que ele ficou sabendo que tomou um chifre, ele só queria que o cara fosse mais feio do que ele. O cara do Faleu, velho. O cara do Faleu. Ele só queria que o cara fosse mais feio do que o Atlético-Guaniense. Ele está assim, ó, nós tomamos chifre. Mas o cara desse era mais feio do que o fio. Vê se tem um freio aí no torneio. O cara está todo arrependido. O freio de baixo do fio, mano. Já era. Vamos ver. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Este é o seu Alteroso Esporte para toda a Mineirada. Vê e ouvir com a nossa bancada democrática. Fael Lima, Otávio de Toledo e Hugo Eduardo. Felizão com a vitória do Cruzeiro. Olha aí, joga. A equipe do Atlético-Guaniense é muito forte no contra-ataque, muito forte no jogo aéreo. E a partir do momento que eles tomaram o gol numa reta final do jogo, eles focaram totalmente em pesar nossa última linha, colocar jogadores altos e fazer cruzamentos. muitos desses a gente conseguiu inibir, todos não. Então a gente teve algumas situações de transição que foram promissoras, acabamos não finalizando e o jogo acaba ficando vivo, mas são dificuldades que fazem parte do jogo. Então a gente teve alguns inícios de transição para gerar essa chance aí que faria o 2x0. Acabou não acontecendo, faz parte do cenário do jogo também. É, há de se levar em consideração exatamente isso. O Cruzeiro ele consegue fazer até a transição, mas na hora de finalizar ele não consegue finalizar com qualidade. Aí uma grande defesa do Anderson e a gente percebe o Cruzeiro com muita dificuldade, com aquele homem de referência ali, né? O Rafa Silva às vezes ele sai da área, ele abre espaço. Matheus Pereira acaba centralizando por algumas vezes na escalação sexta-feira, inclusive eu comentei sobre isso, né? Que a gente falta esse jogador, falta esse jogador e essa figura nesse ponto. E alguns pontos a serem levados em consideração no time do Cruzeiro é que a gente precisa de mais um volante ali, precisa de mais alguém no meio campo para esse setor de criação, para desafogar um pouco o Matheus Pereira e também um homem de área, porque o time não consegue desenvolver um futebol pelas suas limitações técnicas, táticas não, técnicas. Porque eu acho que até o Seabra implementa um futebol, um estilo de jogo e um padrão interessante. Mas pesa muito na hora que você tem o Matheus Pereira, na hora que ele passa essa bola, essa bola não volta com qualidade ou não é finalizada para o gol com qualidade. Você não acha que esse jogo e o do Vitória tranquiliza um pouco a torcida? Porque eu acho que fica claro ali, tem os times mais limitados ainda que vão brigar pelo rebaixamento, ou o Cruzeiro jogou o segundo tempo fora de casa para ele sentar no Mineirão, o Atlético Goianiense todo recuado. Então eu acho que já desenha... O Atlético Goianiense atacou... Não, mas atacou, depois tomou o gol e tentou em uma... Não, só, até o gol também o Cruzeiro estava dominando. Isso, cara, o Atlético Goianiense estava escondido o tempo todo. Não, só, o Cruzeiro estava com a bola no pé o tempo todo. Você acha que o Fai vai concordar com o Cruzeiro fora de casa? Não, eu acho que o Cruzeiro não é ultimácio, mas eu vejo que tem, ó, Cuiabá, Vitória, Juventude, Atlético Goianiense, tem uns seis já que estão desenhados para brigar pelo rebaixamento e o Cruzeiro não faz parte. Esse é o seu Alterosa Esporte, agora com os principais lances de Atlético Goianiense e Cruzeiro. Diga lá o Gones, gostou do que viu? Vamos ao jogo, Leopoldo Esqueira. O que acontece é o seguinte, você não vai perceber a equipe do Atlético Goianiense fazendo com que o Cruzeiro sofresse muito nesse momento. Você percebe, por exemplo, que no início do jogo, apesar de você ver esses lances aí de cara do Atlético Goianiense, que o Cruzeiro ocupou mais e teve mais posse de bola no setor ofensivo. O que falta ao Cruzeiro é definir as suas finalizações. O Cruzeiro era só, a bola circula a área, ela vai para um lado, ela vai para o outro e pouco se chuta a gol, pouco se finaliza com qualidade e isso é uma limitação técnica. E por isso eu gosto quando o Departamento de Futebol do Cruzeiro, com o Edu Dracena, com o Alexandre Matos, com o Pelaípa, eles viajam com o clube porque eles começam a fazer essa avaliação de vestiário, essa avaliação de dentro do campo, observando e entendendo principalmente o que o Seabra quer. Aí a gente vê também a limitação do nosso adversário, o Atlético Goianiense, eu levo sempre em destaque, que a gente ganhou do Vitória, que é uma equipe limitada, ganhou do Alianza, que é uma equipe limitada, ganhou também do Atlético Goianiense, que é outra equipe muito limitada, mas o Cruzeiro está fazendo o seu papel. E é o que eu falo com todo mundo. Há impedimento, claro, do Arthur Gomes, não há o que se discutir sobre isso aí, a Nadine pode até analisar, mas ele realmente estava na frente. O Marcos está aqui no nosso chat, o Gão, dizendo que o melhor em campo foi o goleiro, você fica achando que está bom? Mas eu não falei hora nenhuma aqui que estava bom, em nenhum momento eu cravei isso, né? Então vamos que vamos. E aí o que acontece? Você percebe em alguns momentos assim, o Atlético Goianiense aparecendo, o Anderson fazendo essa grande defesa, e eu falei realmente no meu Twitter e também no meu Instagram que mais uma grande defesa do Anderson aí, talvez tenha sido os dois grandes momentos assim no segundo tempo, distintos do Atlético Goianiense, que depois tentou fazer uma pressãozinha, e o Cruzeiro tentando mais e buscando muito mais o jogo. Mas não quer dizer que foi um jogo de total qualidade do Cruzeiro, não. O Cruzeiro percebeu realmente a fragilidade, aí o gol do Matheus Pereira... E isso faz a diferença, né? Faz a diferença. Apesar dele estar muito amarrado no meio campo, preso pela marcação do Atlético Goianiense, vou dar destaque também para o Romero, que fez um partidaço, o Lucas Romero. E precisa sim de outros jogadores com qualidade para jogar do lado do Romero, para jogar do lado do Matheus Pereira, para ter um jogador de mais referência dentro da área. E no finalzinho do jogo, depois do ataque, depois do gol do Cruzeiro, o Atlético Goianiense começou a querer construir alguma coisa depois dos 35 minutos. Essa equipe é muito limitada, a gente sabe que o Cruzeiro vai aportar uma grana no final do ano, nesse meio do ano agora, e aí teremos um time mais qualificado. Até lá é torcer por 3 pontos e por vitória na Sul-Americana. Você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o Chate GPT, né? Só que imagina se na cada ferramenta separada dá vontade, mas já doeu o bolso, não doeu? E foi pensando justamente nisso que a Dunk Code A está oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil. É o Dunk Hub, que junta todas as possibilidades de A num pacote só para você criar o que você quiser. Tudo junto para você no Dunk Hub, que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre. E o preço? Parece loucura, ok? Mas menos de R$3,20 por dia. Toque no link da descrição, aproveite a sua oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.